Essa pergunta é de raciocínio lógico. Observe bem a pergunta pra você não errar. Diz que João, ele tem 18 anos. Agora, se ele nascesse 8 anos atrás, você diria que João, ele teria que idade? Você diria que ele teria 24 anos? Que João teria 18 anos? Que João teria 10 anos? Ou que João teria 8 anos? E aí, baseado nessa pergunta, escreve aqui nos comentários e deixe aqui o seu palpite. E aí E aí E aí